E aí rapaziada e mulherada, não, essa frase não ficou boa, mas vamos lá. Eu vim aqui trazer o segundo tutorial daquele After Effects e Cinema 4D, beleza? Para quem assistiu o primeiro vídeo tutorial, eu ensinei lá como fazer animação de texto no Cinema 4D, bem basicão assim, certo? E ensinei a renderizar e exportar a câmera aqui para o Cinema 4D. Quem não assistiu aquele vídeo, eu vou deixar na descrição ou em algum lugar da tela e vai aparecer. É só você clicar e você vai ser redirecionado para o link para o vídeo, beleza? Tudo o que você precisar para esse tutorial vai estar na descrição, então leiam a descrição do vídeo. Beleza? Observação. Plugins, desculpa, plugins que eu puder disponibilizar para download, eu vou tentar deixar um pacotão de plugins que eu uso aí para vocês para download. E assim que eu puder fazer esse pacote de plugins, eu vou deixar aí para download, mas o que eu puder estar disponibilizando para download, eu já vou deixar na descrição aí para vocês. Beleza? Então vamos lá. Eu já estou com meu After Effects aberto aqui. Desculpa pessoal, vocês podem notar que eu tenho uma dificuldade para falar que é incrível. Eu tenho uma dificuldade enorme, eu gaguejo demais. Mas deixando a gente de lado, vocês não liguem para isso, eu vou tentar melhorar isso aí. Tá joia? Eu vou exportar meu projeto aqui. Dá dois cliques aqui para abrir. Vai abrir aqui. Vou aqui em Electar Meus Trabalhos. Área de Trabalho. Vou aqui em Vídeos Band. Projeto Render Cinema 4D. Como vocês puderam ver, quando vocês renderizaram, vem um monte de foto, um monte, um monte, um monte. Mas vocês renomearam aquela opção lá do outro vídeo em outro conto nome, certo? Eu renomeei como Tutorial Cinema 4D. Pronta. A extensão é AEC. Eu vou selecionar ela. Beleza? Import. Importada para cá, ela vai criar essa pastinha, certo? Eu vou abrir essa pastinha. Vou dar dois cliques aqui nessa comp. Ela vai vir aqui para a nossa timeline. Com a mesma configuração do Cinema 4D. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar um Ctrl Y aqui. Para criar um novo sólido. Vamos renomear para Smoke. Certo? Vamos aqui em Effects. Trap Code. Trap Code Form. Beleza? Aqui em Trap Code Form, vamos aqui em Disperse and Twist. Em Disperse vamos colocar 3000. Beleza? Vamos aqui... Opa! Vamos aqui em Partículas. Vamos colocar Gloaded. Aqui vamos colocar 0. Aqui em Size, vamos colocar 60 ou 65. É o seu gosto. Opacidade, vamos colocar 1. Certo? E Opacidade Random, vamos colocar 100. Beleza? Traz o bichão aqui para baixo. Seleciona uma cor que você selecionou o seu texto. Corra a cor que você quiser. Eu vou selecionar vermelho mesmo. Beleza? Tá, jóia. Posso fechar isso aqui. Vamos fazer um novo sólido. Ctrl Y. Renomear para Partículas. Partículas. Certo? Mesmo como para o Size. Ok. Agora vamos aqui em Effects. O efeito que você aplicou anteriormente vai ficar salvo aqui em cima. O atalho de tecla é Contra, Alt, Shift, E. Beleza? Quase a mesma coisa. Disperse and Twist. 3000. Certo? Agora vamos aqui em Fractal Field. Aqui em cima vamos colocar 40. E aqui 40. Opa, 40. Pode minimizar isso aqui. Vamos aqui em Partícula. Aqui em Fade vamos colocar Glow. Aqui em Factor vamos colocar 0. 0. Aqui em Size vamos deixar 2 ou 3. Eu vou deixar 2. Opacidade deixa 100. Opacidade handle deixa 100. Cor vermelha porque meu texto é vermelho. Beleza? Feito isso... Feito isso, pega a partícula e joga para debaixo do Smoke. Tá jóia? Agora... Vamos fazer o seguinte. Vamos... Criar uma Adjustment Layer aqui. Contra, Alt, Y. Vamos renomear aqui para... Controlador. Certo? Controlador. E vamos exportar nossa música. A minha música que eu usei foi a Bate Pesadão do APC16. Do Apocalipse 16. Eu já cortei ela aqui e já deixei pronta. Certo? Aqui no All the City. Se você quiser essa música, eu vou deixá-la para download também. Mas se você quiser usar outra música, é a critério seu. Beleza? Esse aqui é como um exemplo. Você é livre para fazer o que você quiser com qualquer música. Então vamos lá. Eu já cortei a minha música. Vou pegar ela aqui. Música. Deixar ela aqui pronta. Não importa. Se você... Você pode cortá-la aqui também no After Effects. Não tem problema. Mas eu cortei aqui no All the City para ficar mais rápido. Beleza? Você vai com a música aqui. Você vai pressionar duas vezes L. L de laranja. Certo? Vai aparecer o waveform da música. Se você selecionar a música, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar e arrastar. Certo? Até o ponto que você quer. Então como é que você faz isso? Vou dar um controle aqui. Você vai pressionar Del no seu teclado. E a música vai executar. Tá certo? Vai pressionar aqui Del. Quando você pressiona Del, o áudio toca. Beleza? Então você vai achar a parte que você mais gosta da música. Uma parte que você acha interessante. E vai arrastar ela para o ponto que você quiser. Do tamanho da Comp. Que você fez lá no Cinema 4D. Que vai dar... Vou apertar o Ctrl K aqui. Acho que vai dar uns 10 segundos. É, uns 10 segundos e 21. Beleza? E agora... Você vai selecionar a parte da música que você mais gosta. Por exemplo. Uma parte que chama a atenção. A parte que me chamou a atenção nessa música aqui. Foi... Deixa eu só pausar aqui. Pronto. Voltei. A parte que mais chamou a atenção nessa música aqui. Foi uma parte que ele dá tipo um efeito com a voz. Então essa parte aqui que ele fez me interessou. Então você pode ter várias outras músicas que me interessam a você para você fazer a animação. Então... O que a gente vai fazer? Eu vou pressionar a Del aqui. Eu não cortei exatamente do tamanho certo a música, tá? Então a gente vai mover aqui a nossa agulha do Timeline. Até onde o texto roda aqui. Vamos ver. Ele vai rodar aqui. Na hora que ele chegar aqui, ó. Beleza? Eu quero que ele fique aqui nessa posição aqui. Aqui. Vamos ver. Aqui um exemplo. E eu quero que aquela parte do áudio... Deixa eu baixar mais aqui. Essa parte do áudio aqui, ó. Caia nessa parte aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar. Vou pressionar a Del e vou achar a parte. Vamos lá. Essa parte aqui, ó. Tá aqui, ó. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou arrastar ela até aqui, ó. Acho que tá mais ou menos no 2 aqui, ó. Vamos ver. O texto vai virar aqui. Vou arrastar aqui. Aí. Beleza. Vou voltar aqui e vou pressionar a Del pra ver se tá certo. Então tá aqui, ó. Então o que eu vou fazer agora? Aqui nesse controlador que eu coloquei aqui, vou fazer o seguinte. Eu vou aqui em Effects. Effects. Distort. Vou aqui em Transform. Certo? E vou pressionar a L duas vezes aqui de novo que eu fechei. Vou aqui no controlador. Bem aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai achar as batidas da música. Como é que a gente faz isso? A gente vai aqui nessa opção aqui e dá um zoom, ó. Pra gente ficar mais fácil achar os áudios. Certo? Eu não gosto muito de zoom assim. Um pouquinho menos. E vai pressionar a Down e vai achar as batidas. A primeira batida. Vamos ver. A primeira batida é aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar, colocar a agulha aqui. Bem certinho na batida. Então eu vou aqui em Escala. Eu vou colocar aqui 120 ou 125. Eu prefiro 125. Tá joia? Vou marcar um keyframe aqui no Stopwatch em Escala. Vou pressionar U de Uva. E eu vou pressionar Page Up no seu teclado. Page Up ele retorna um keyframe pra trás. Certo? E vou colocar aqui 100. Voltar pra 100. Certo? Então vai ficar isso aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses dois keyframes. Vou pressionar Ctrl C pra copiar. Ou venho aqui em Edit. Copy. Certo? E vou achar outra batida. Então, voltar pra cá e eu pressionar DEL. Aqui tem outro, ó. Então eu vou selecionar bem em cima da batida aqui. Giramento, as batidas ficam nessas ondinhas assim, ó. Eu já peguei um pouquinho das manhas. Então eu pressiono Page Up pra voltar, né? E dou um Contra V. Seleciono aqui o Layer Adjustment Layer, no caso, né? E dou um Contra V. Deixa eu só colocar aqui. Search Name no controlador. Agora vou indo assim por diante, ó. Pressiono DEL de novo. Aqui tem outro, ó. Pressiono a DEL pra confirmar. Aqui tem outro mesmo. Então, seleciono bem aqui em cima. Dá um Page Down pra você quiser. Page Down, avança o frame. Page Up, retorna o frame. Beleza? Então vamos lá. Page Up, seleciona. Dá um Contra V. Então tá aqui. Pronto. O que que eu vou fazer agora? É uma dica. Pra ficar mais fácil. Vamos desmarcar esse Smoke e essa partícula aqui. Tá joia? Pra ficar mais leve o negócio. Vamos voltar lá em cima. Vamos aqui. Fechando a DEL. Aqui tem outra. Então, seleciona ali. Page Up, Ctrl V. Voltar pra trás pra confirmar. Beleza? Ó, aqui tem outra batida. Como vocês podem ver, ó. Só pela ondinha aqui eu já sei que tem uma batida. Então vou dar um Page Down aqui só pra... Pra ela ir bem pertinho aqui, ó. Que beleza. Encostadinha ali eu vou dar um Page Up pra retornar um pra trás. Vou dar um Ctrl V. Certo? Aqui eu acho que tem outra também. Eu vou meio no olho aqui. Porque parece que tem uma batidinha aqui, cara. Só pra confirmar. É, bem aqui tem uma batida. Então vamos lá. Page Up. Seleciona. Page Up. Ó, tem que ir pra trás. Ctrl V. Tá, jóia. É... Aqui acho que tem outra. Você pressiona a Dell aí pra confirmar, tá, pessoal? Eu não vou confirmar porque eu já fiz essa música aqui e já sei mais ou menos onde é que estão as batidas. Tá, jóia? Deixa eu ver. É, aqui tem outra batida, ó. Tem outra batida aqui. Então vamos selecionar ali, né? Vamos dar um Page Up. Ctrl V. Certo? É... Vamos mais pra frente aqui. É, bem aqui tem uma batida. Então seleciona ali Page Up. Ctrl V. Page Up. Ctrl V. Beleza? Então vamos ver que tem uma outra batida. Acho que aqui tem aqui ou aqui tem uma batida. Beleza? É, bem aqui tem uma batida mesmo. Vou dar um Page Up. Vou botar pra trás. E dar um Ctrl V. Opa. Vamos selecionar aqui. Page Up. Volto pra trás. E dar um Ctrl V. Pessoal, eu tô pausando aqui, executando o áudio. É... Porque o gravador aqui tá bugando com o áudio. Eu não sei o que tá acontecendo com esse Bade Can. Eu vou ter que achar... Ver o que que tá acontecendo. É... Porque se eu executar aqui, ó. Ele não tá executando com a música. Mas se eu pausar, ele executa a música. É... Buggy. Buggy, buggy, buggy. Mas beleza. É... Mas eu tô fazendo passo a passo aqui, beleza? Vou vendo que tá outra batida aqui e já volto. Aqui tem outra batida, ó. Eu vou dar um Page Up. Se eu não me engano, aqui tem uma batida. Deixa eu só ver aqui. Vou pausar e já volto. É, pessoal. Aqui tem uma batida mesmo. Então eu vou dar um Page Up. Seleciona o controlador. Page Up. Vou dar um Ctrl V. Beleza? Beleza, pessoal. Tinha um último áudio aqui, ó. Que é esse último aqui, ó. Tá certo? Então, é... O que que eu faço agora pra ver se tá bem certinho os keyframes? Eu tava em zoom assim, né? Eu vou voltar aqui o normal. E vou executar só o áudio, tá certo? Vem aqui no começo, eu executo o áudio e vejo se tá batendo certinho com as batidas. Se a agulha tá passando certinho com as batidas. Beleza? Eu não vou fazer isso porque, como eu falei, meu áudio tá bugando aqui com o Bandcam. Beleza? É, se eu for executar aqui, ó. Não sai som nenhum. Ó. Mas se eu pauso, sai som normal. Tá joia? Então eu vou pausar aqui e ver se tá sincronizado certinho. E já volto. Tá, pessoal? Voltei aqui. Verifiquei se os áudios tá certinho. Pra mim tá certinho. Então assim que é isso, pessoal. Não tem muito segredo. Você vai... Vou pressionar o key. Você vai pegar o primeiro keyframe aqui e vai achar a primeira batida. Achou a primeira batida, você coloca lá o valor de 120 ou 125. Volta um keyframe pra trás, pgup. Volta pra 100. E você copia o keyframe e vai achando as outras batidas. Pgup, ctrl-v. Pgup, ctrl-v. Pgup, ctrl-v. E assim por diante. Beleza? Não tem segredo. Beleza. Nosso áudio ficou assim. O que você vai fazer agora? Você vai pegar a música e vai arrastar aqui pra baixo. Tá joia? Pode arrastar pra baixo. Menos o controlador. Por que menos o controlador? Porque esse aqui é um adjustment layer. O adjustment layer funciona assim. Tudo que tá abaixo dele, o efeito que tá aplicado nele vai funcionar. E o que não tá abaixo dele não vai funcionar nada. Beleza? Então, agora vamos pra próxima parte. Eu vou habilitar a música aqui, nessa caixinha. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos dar um contra alt y aqui, vamos renomear esse aqui pra motion tile titling, tá certo? Agora você vem aqui, ó, deixa eu selecionar a partícula aqui só pra vocês verem como que fica. Vem aqui em effects e presets, coloca aqui motion tile. motion tile titling, já tá aqui, ó, selecionado o motion tile lá, você dá dois cliques. Você vem aqui no começo, marca esse mirror adder aqui, coloca zero, certo? Vem aqui em output rate, marca um keyframe. Vai mais ou menos até aqui, coloca 80, certo? Ou ao seu gosto. Vai até aqui em 10 mais ou menos. Aperta U de uva. Confirma um keyframe. Vai até o final aqui, o texto tá quase saindo aqui, ó. E marca zero. Beleza? Ele vai abrir, né? E quando chegar no final, ele vai fechar. Tá certo? Tá joia. Vou fechar aqui. Vou pegar essas partículas aqui, essas coisas aqui. Outra coisa que eu fiz, é, é o seguinte, eu coloquei um optical compensation aqui. Aqui, deixa eu ver quando o texto tá nessa posição aqui, ó. Coloca o texto nessa posição, agora você vai criar uma adjustment layer contra alt Y. Beleza? E vai renomear pra compensation. Beleza? E vem aqui no effects presets, digita compens... Ó, digite comp que já aparece. Com a layer selecionada, você dá dois cliques, certo? Marca essa caixinha aqui, reverse. Agora, se você clicar, abre colchetes no seu teclado, onde que tiver agulha, a layer vai direto. Beleza? Você não precisa pegar e arrastar até a agulha. Tá joia? Aqui você vai marcar 180. Beleza? Vai mais ou menos até aqui e marca... Opa! Fiz um negócio aqui. Você vai marcar um G-Frame 180, certo? Esqueci de marcar o top-port. Você vai até aqui mais ou menos e coloca 0. Aperta U de uva, certo? Vai marcar os G-Frames. Vai um pouquinho pra fora do G-Frame, pressiona Alt, fecha colchetes. Pra quem não sabe o que é colchetes, eu vou deixar aí o desenho na tela quando eu for digitar. Beleza? Então vai ficar isso aqui, ó. Beleza? E eu coloquei outra coisa aqui, coloquei um shockwave aqui. Vou deixar pra download também. Aqui no meu computador. Jogos e presets. Nopa! Errado. Expose. TripCode HD. Import. Beleza? Vou colocar ele aqui embaixo do tutorial aqui. Coloquei embaixo de partículas. É em cima, no caso. E aqui em normal, você vai colocar Edit. Colchetes. Tá joia? Vai pressionar, abre o colchetes, que ele vai direto onde é que tá a agulha, certo? Quero que ele exploda aqui, mais ou menos. Aqui, assim. Vai aumentar a joia. Se não tiver aparecendo essa opção aqui, você vai pressionar F4, certo? Se tiver assim, você vai pressionar F4. Vai aparecer a opção aqui pra você. É, uma coisa. Eu deixei branco porque vermelho e preto combina, certo? Vermelho e preto e branco combina. Se você fez outra cor, você vai fazer o seguinte. Com o Trap Code HD aqui selecionado, você vai aqui em Effects. Vai em Color Correction. Vai em Tint. Beleza? Seleciona o Tint. Aqui em branco, você coloca a cor que você quer. Vermelho. Então, o meu eu vou deixar branco mesmo. Tá joia? É... Vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Tá. Vai explodir. Vai começar as batidas. Tá, 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 tá. É... Vamos criar um novo Adjustment Layer. Contra Alt Y. Vamos levar aqui pra debaixo do Motion Tile aqui, ó. E vamos renomear pra... Radial Blur. Beleza? Coloque ele aqui. Mais ou menos aqui, ó. Aperta Abre Colchetes, que ele vai direto pra agulha. Certo? Agora, vamos aqui em Effects. Blur Sharpen, Radial Blur. Tá certo? Já viu que ele deu esse efeito aí. Então, vamos zerar o cara aqui. Zera ele. Marca um Keyframe. Pressiona U pra revelar o Keyframe. Vai mais ou menos até aqui o meio aqui. Coloca 5 ou 6, a seu gosto. Coloca 7. Pra mim, tá bom. Vai até aqui o final. E marca 0. Beleza? Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ó. Vai ficar esse efeito aqui, ó. Ó. Então. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Esse efeito aqui meio de embaçado, beleza? Então, vou voltar aqui pro After Effects. Ó. Ficou meio embaçado. Então. Depois, aqui em Radial Blur, vamos cortar ele. Tá bom. Out. Abre colchetes. Beleza? Deixa eu ver se tem aqui em Edit aqui. Ah. Não vai ter aqui, cara. Vou ter que colocar lá pra vocês. Tá. Feito isso. Beleza. Vamos pro próximo passo. Próximo passo. É. Fazer a sombra, né? Que é essa sombra aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Jóia. Então, vamos lá. É. Vamos duplicar esse cara aqui. Contra o de. O de baixo. Você pressiona Enter pra renomear e coloca sombra. Tá, Jóia? Colocado sombra. Você vai fazer o seguinte. Se não vai mexer, não vai fazer nada. Não vai mexer a guia. É. Vai vir até. Aqui, mais ou menos. 2 e 16, se você fez ao mesmo tempo que eu. Vai pressionar T de transparência. E Shift. S. Por que Shift S? Se você pressionar Shift e pressionar as opções, ele vai abrindo opção por opção. Sem você ficar um exemplo. Se eu pressionar aqui S de escala. E depois pressionar T de transparência. É um de cada vez, entendeu? Agora, se eu pressionar Shift e S, ele vai abrindo as opções. Sem exceção. É. Vamos aqui. Então, vamos fazer o seguinte. É. Vamos deixar aqui a opacidade 100. aqui, mais ou menos, 0. Tá joia? Vamos aqui no começo aqui. Onde é que tá 100? Na escala, vamos colocar 100. Marcar os top-port 100. Chegando aqui no final, vamos colocar 180. Então, vai ficar isso aqui, ó. Ó. Como que ficou. Beleza? Só que eu quero sincronizar ele com a segunda batida. Então, ele vai rodar, né? Ele vai dar a primeira batida, que é essa. Que ele vem pra frente. E eu quero que ele bata na segunda. Vamos ver se vocês vão me entender. Nessa aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar os keyframes. E eu vou arrastar só os keyframes. Certo? Então, ele... Deixa eu desabilitar o áudio aqui. Já tá desabilitado. Então, eu vou dar uma prévia aqui pra vocês verem. Ele vai vir. Vai rodar, né? Vai explodir. Interpcode vai... Vai fazer o radial blur. E na segunda, ele vem com o efeito. Tá joia? Então, vai ficar assim, ó. Tá, tá. Isso. Deixa eu ver só o tempo desse... É... O radial, acho que tem que tá aqui. É, o radial tá certo. Beleza. Deixa eu só ver se tá certo aqui, pessoal. Só um pouquinho. Isso aí. Certinho. É... O que que eu fiz mais aqui? É... Fiz um shine. Vou duplicar esse cara aqui de novo. O de cima. Vou renomear o de baixo pra... Pressionar enter. Vou confirmar pra shine. Beleza. Vou aqui em... Effects. Trapcode. Shine. Eu vou desmarcar... Opções aqui de baixo pra vocês verem como é que funciona o shine. O... Cadê o Trapcode HD? O shine é esse aqui, ó. Essas luzinhas ali, ó. Tá vendo, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar... Três aqui em cima. Vou abrir aqui Colorize. Aqui, em vídeo amarelo, eu vou colocar vermelho. Beleza. Aqui é a cor do meu texto. E vou fechar. Pode minimizar aqui. Tá pronto. Beleza. É... O que que eu fiz mais? Deixa eu lembrar aqui... Ah, coloquei um lenço flare ali. Então, vamos pro lenço flare. Vou fazer o seguinte. Vamos aqui contra o Y, novo sólido. Makeup Size. Vou colocar aqui lenço... Beleza. Pega esse lenço, coloca aqui... Debaixo do controlador. Vamos aqui colocar ele em Edit. Certo. Vai aqui em Effects. É... Video Copilot Optical Flares. Vai abrir Optical Flares aqui. Agora você vai aqui em Options. Certo. Vai aqui, ó. Clear Out. Yes. Agora você vai aqui, ó. Lens Objectives. Vai aqui em Custom. Você vai achar um cara aqui chamado... Cadê ele? Aquele aqui, ó. Random Stripes. Beleza? Você vai selecionar ele. E... Deixa eu só tirar esse cara aqui. É... 100 Stripes. Vai dar um OK. Vai ficar isso aí. Seleciona a cor. Vermelho. Vamos ver se colocar em 3D se fica mais. Vou colocar 2D mesmo. 2D. É aí. Você vai fazer o seguinte. Eu vou dar a bola em um mouse. Vou colocar a posição dele aqui, ó. Certo? Vai mais ou menos até... Onde é que ele vai abrir aqui? Deixa eu ver. Volta. Aqui. Ele vai fazer o seguinte. É... Vai marcar um reframe aqui. Vai até o final, mais ou menos. Deve ter que se estiver saindo. Mais ou menos até aqui, ó. No 9. 9 e 12. E traga ele pra baixo. Certo? O que que ele vai fazer agora? Marcou os reframes, né? É... Pega ele e traz aqui pra debaixo. Pode trazer aqui debaixo das partículas mesmo. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Vai querer ligar. Aí. Beleza. Tá assim. Até agora, né? É... O que que eu fiz mais? 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 Deixa eu lembrar aqui. Volta. Coloquei um lenço flare no final. Vem aqui. Vem aqui. Mais ou menos. André que vai fechar aqui. Aqui. Beleza? E vai fazer o seguinte. Vai criar um novo sólido. Vai sólido pra caramba. E de cima e de cima também, né? Seja viva. Contra o Y. É... Colocar aqui lens... Final. Lens final, né? Makeup Size. Ok. É... Vem aqui em Effects. Optical Flares que você já tinha usado, né? Coloca a opção Edit. Coloca ele abaixo do Motion Tile. Certo? Vem em Options. E vai aqui... Seleciona um preset que você gosta aí. Que você vai... Tem vários aí, ó. Eu vou nesse aqui. Pra ver se eu acho algum aqui bom. Deixa eu ver, deixa eu ver... Eu nem lembro o que eu usei da vez passada. Olha esse cara aqui mesmo. Colocar um... Desculpa vermelho. Fica bom. Colocar vermelho mesmo. É... E eu fiz o seguinte. Aqui ele tá fechando, né? Mais ou menos aqui, ó. Vou marcar um keyframe em posição. Certo? E vou levar até... Aqui, mais ou menos. E vou arrastar o cara. Tá certo? Vou arrastar ele pra cá. Agora eu vou pressionar o de uva. Né? Vou dar um zoom aqui, ó. Arrastando aqui. Vou levar até o final aqui. Pra ficar melhor. E eu vou fazer o seguinte. Aqui, vou marcar um keyframe em brightness. Vou colocar zero. Vou até aqui o final. E vou marcar assim. Tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Tchan... Ele vai passar, ó. Tá certo? Vai passar. E a última coisa que eu fiz foi um... Color Correction. Né? Que foi com... Magic Bullets. Lux. Então, aqui. Alt. Contra. Alt. Y. O adiocimento de layer. Se você não estiver entendendo o que eu falo, pessoal. Desculpa aí. É... Que eu tô falando muito rápido. Eu tô fazendo muito rápido. Você vem aqui, ó. Layer. Você vai ter... Todas as opções... Que você precisa. Você vem aqui em new. Vai ter todos os... Os... Os atalhos de tecla aqui, ó. Control Y. É... Entendeu? Vai ter tudo aqui. Tá certo? Então, eu criei aqui um adjustment layer. Vou levar ele aqui pra baixo do motion tie, né? Porque eu não quero que o motion tie fique com... Com Color Correction. Vou colocar aqui CC. De Color Correction. Vamos aqui em effects. É... Magic Bullets Lux. Feito isso. Vamos colocar aqui. No lugar que eu queira. Vamos aqui em edit. Vai cargar. Vai carregar. E aqui eu vou em efeito... Eu vou no preset pronto aqui. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Tá joia? Eu vou pegar esse... Bricks... Ah, o ar. Isso já vem... Já vem padrão no... 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 No Magic Bullets Lux, tá? Ou você escolhe um que você queira aí. Que você gostar. Eu gostei mais desse. Beleza? Vou dar um finish. É só você vir aqui, ó. Colocar o mouse que ele já vai abrir, ó. E vir aqui em relax. Dá um finish. Você pode fazer também. Mas eu não vou fazer agora porque... O outro eu fiz. Esse aqui eu prefiro deixar assim. Então vai ficar esse Color Correction aí, ó. Como você pode ver. Se eu tirar aqui, ó. Ó. A diferença. Viu? Dá uma diferença grande, né? Então vamos lá. É... Agora o que falta a gente é ajustar o áudio, né? Então vamos aqui no áudio. Na música. Vamos abrir ela aqui, ó. Nessa opção aqui. Clica pra baixo. Vai dar essas opções aqui. Você vem aqui no começo. Se a tua música estiver muito alta. Você vai fazer o seguinte. Você vai marcar aqui, ó. Menos 2. Tá joia? Menos 2. A música vai dar uma baixada boa. Tá certo? Você vai marcar... Vai aqui pra frente aqui, mais ou menos. Aqui, ó. Aqui pra mim tá bom. Vou marcar um keyframe aqui. Vai voltar pro começo. E vai dar um menos... 30. Beleza? Pra música fazer o fade... Fade... Fade in. É o fade in. Beleza? Agora eu vou pro final da música. Certo? Mais ou menos aqui. Não é que ela tá saindo aqui. Vou fazer o seguinte. Põe pra cá. Vou confirmar um keyframe, né? Confirmar. Vou até o final. E vou marcar aqui. Menos... 30. Tá joia? Vai ficar assim, ó. Pessoal, eu vou dar um render preview aqui. Vou pausar e já volto. É, pessoal. Não adianta dar render preview aqui que ele vai bugar o áudio com o Bandcam. Eu vou ter que configurar esse Bandcam e eu ver o que tá acontecendo. Se tá dando algum conflito aí. É, beleza. Então, pessoal. Vai ficar assim, ó. Eu gostei bastante do Shine aqui. Vocês estão vendo o efeito do Shine. O Color Correction também ficou legal. A iluminação. Aqui tá no Ralph aqui, né? Vou colocar um pouco no full aqui pra vocês dão uma olhada. Cara, fica muito bom, cara. E é uma coisa simples de se fazer, tá certo? Não tem muito trabalho. Eu que sou um pouco demorado e me desculpem. Falo pra caramba. Eu faço pouco. Então, vamos lá. Então, é isso aí, pessoal. O que vocês vão fazer aí no Cinema 4D e no After Effects. Peço que você curta a minha página aqui no Face. Que tudo que eu postar vai estar aqui no Face, tá certo? Ó, eu tô fazendo várias coisas aí. Espero que vocês compartilhem também. Dê o seu like. Compartilhe bastante que me ajuda bastante pra caramba. E eu ajudo vocês. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês também. Eu não sou um profissional profissional. Mas eu tô caminhando. É uma coisa que eu adoro fazer. Editar vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem com Deus. E agora, como é que a gente vai renderizar essa bagaça? A gente vai vir aqui, ó. Vai dar um contra o M. Contra o M. Beleza? Vai vir aqui em lossless. Aqui vai estar VI. Tá certo? Eu renderizo em QuickTime. Você vai selecionar aqui. Audio Output. Coloca ON. Tá certo? Que você quer que tenha áudio. Você quer que tenha áudio no bagulho, né, cara? Então, você vai instalar o QuickTime. E vai rodar como QuickTime. Certo? Vai aqui na opção aqui. Coloca Audio Output ON. Tá certo? E dá um OK. Agora, você vai aqui, ó. E seleciona a pasta que você quer salvar. E coloca, por exemplo. Vou colocar aqui. Tutorial. Pronto. Para. Postar. Opa. E vou salvar. Agora, só você vir aqui, ó. Render. Ele vai começar a renderizar. E depois que ele começa a renderizar, ele vai dar um apitinho para dizer que já terminou de renderizar e tá pronto o seu vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, galera. Fique com Deus. Um abraço. E aí 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 E aí